Vamos suspender, aguardando a chegada do presidente da comissão, Rafael Martins. ...subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Informo os recebimentos de correspondência do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, em resposta ao requerimento 2854-2019 desta comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de lei nº 1123-2019, no primeiro turno, relator o deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei nº 1205-2019, no primeiro turno, relator o deputado João Vítor Xavier. Segunda fase da ordem do dia, passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento de nº 3.646-2019, turno único, requer que seja encaminhado aos deputados federais e senadores da República, por Minas Gerais, e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, pedido de providências para interceder junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para que mantenha as atuais regras da Resolução nº 482, de 2012, evitando a taxação exagerada em discussão naquele órgão sobre os empreendimentos de micro e de mini geração de energia elétrica solar fotovoltaica. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado estadual João Vítor Xavier. Eu até peço desculpa, acho que eu me atropelei no processo regimental. Tem que primeiro... Eu gostaria de apresentar um requerimento verbal, mas aguardo o momento adequado. Eu creio que há um requerimento... É exatamente esse o momento. Pode se apresentar. Presidente, eu estou muito preocupado, conversava com alguns colegas agora há pouco, e acho que é uma questão que essa Casa tem que se debruçar sobre ela. Nós, no início desse ano, ainda no primeiro mês dessa legislatura, com o apoio, com o voto de todos os deputados que estão presentes aqui nessa comissão, e de todos os deputados da Casa que, por unanimidade, votaram a matéria, nós aprovamos o projeto Mar de Lama Nunca Mais, uma iniciativa construída pela sociedade civil organizada, por essa Assembleia Legislativa, tanto com o seu corpo político, através dos parlamentares, quanto pelo seu corpo técnico, com grandes profissionais da assessoria e da consultoria da Casa, que ajudaram a construir o texto, o IBAMA de Minas Gerais, mais de 50 ONGs. E, inexplicavelmente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente não regulamenta a lei. Inexplicavelmente. O governador, na semana seguinte, sancionou a lei. E, inexplicavelmente, o secretário Germano, da Secretaria de Meio Ambiente, não regulamenta a lei. E a falta de regulamentação tem levado a situações desastrosas, como o descumprimento da lei. A lei está sendo descumprida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E quem diz isso não é esse deputado aqui. Quem diz isso é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu quero trazer aqui a nota que foi apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, recomendação número 07, de 2019, processo de análise de licença da Operação 472, barra 2007, 16 e 19. Para resumir, senhor presidente, foi aprovado um alteamento de barragem na cidade de Conceição do Mato Dentro, que fere de maneira clara, absoluta, textual e categórica o artigo 12 da legislação aprovada nessa casa, que diz de maneira expressa que é proibido qualquer tipo de licença para alteamento. Quem está dizendo isso não é esse deputado, quem está dizendo isso é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, gostaria de pedir, senhor presidente, que fosse feita uma audiência pública nessa casa, com a convocação do secretário Germano, para que ele explique, primeiro, por que está sendo concedido esse alteamento de barragem, que é absolutamente desconforme com o que essa casa aprovou em legislação e com o que o Ministério Público preconiza nessa nota técnica? E, segundo, por que ele insiste em não regulamentar uma legislação que foi aprovada por unanimidade nessa casa e que foi, após aprovação por unanimidade, sancionada quatro dias depois pelo governador do Estado? Então, não é possível que o secretário Germano tenha uma postura de tamanho em subordinação, primeiro, quanto ao governador que sancionou, segundo, quanto a essa casa que aprovou, e, terceiro, o que é maior do que a casa e maior do que o governador, com a lei. Um secretário de Estado não pode descumprir a lei. Isso é ato de improbidade administrativa. Estamos vendo um ato de improbidade administrativa, quando se dá uma licença que é em desconformidade com a legislação. E quem diz isso não é apenas esse deputado, é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, senhor presidente, apresento esse requerimento para que façamos audiência pública com a convocação do secretário Germano. Uma sugestão, senhor presidente? Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. O assunto trazido no requerimento é, de fato, muito importante. Não era do meu conhecimento. Eu agradeço ao deputado João Vitor por trazer a informação até nós. Acho que vale, sim, uma audiência pública para discutirmos isso. É um tópico que merece a atenção de todos os deputados e merece a participação da sociedade mineira, coisa que uma audiência pública proporciona de maneira mais eficiente do que qualquer outra. Eu gostaria apenas de sugerir uma pequena alteração, é que, se há uma coisa que esse governo se mostrou ao longo do tempo, é muito disposto a vir ao Parlamento, a dialogar com o Parlamento, e a prestigiar e participar das discussões desse Parlamento. Acho que a convocação, antes mesmo do envio de um convite, fica até, de certa monta, hostil com quem tem demonstrado durante todo o tempo essa abertura, essa disposição. Entendo a gravidade do assunto, tanto que faço aqui minha manifestação favorável à existência dessa audiência, mas acredito que a gente possa trabalhar com um convite ao invés de uma convocação. E aí, caso, porventura, a gente não tenha uma resposta adequada com o convite, que a gente não tenha o debate necessário com o convite, e, principalmente, a gente não tenha as soluções que Minas demanda através disso, aí a gente pode partir para novas questões em relação ao encaminhamento da matéria e a condução do assunto junto ao governo. Apenas essa sugestão de alteração para que a gente possa trabalhar com o convite, em vez da convocação, nesse momento. Sr. Presidente, compreendendo a fala do deputado Guilherme e também lastreado pela credibilidade desse parlamentar, que é vice-líder do governo na casa, eu não me importo de alterar o termo convocação para o convite, lastreado pela credibilidade do deputado Guilherme e pela sua intervenção. Com a alteração devida, coloco em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu solicito agora que o deputado Ulisses Gomes faça a leitura do requerimento. Presidente, os deputados que a subscrevem requerem de vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Redimento Eterno, que seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Administração Pública para debater com a presença do vice-presidente do Tribunal de Contas, doutor José Alves Viana, conselheiro relator do processo número 1040662, que determina a diligência a fim de proceder o controle externo dos procedimentos que o Estado de Minas Gerais já está adotando para antecipação dos recursos do NIOB e venda da Codemig, informando a estas comissões sobre as respostas aos questionamentos e documentação requerida no referido processo, fundamentais para subsidiar a tramitação de lei do Projeto 1205. Assinam o deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, e o deputado que vos fala. Em discussão, requerimento? Senhor presidente. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. A gente já vinha conversando, senhor presidente, juntamente ao colega Ulisses Gomes, sobre a importância desse debate, a importância da gente ter a chance de ouvir o Tribunal de Contas e de expor as nossas preocupações, escolher também um retorno do que são as ponderações feitas pelo Tribunal de Contas. Gostaria apenas de fazer um apelo para que essa audiência seja marcada com a maior urgência possível, com a maior brevidade possível, que, em que pese sabermos a importância dela para a análise do Projeto 1205, a gente sabe também da importância do Projeto 1205 para mais de 600 mil servidores mineiros, ativos e inativos, que dependem do sucesso e da tramitação dessa proposição para terem, enfim, o direito ao recebimento, para vir, enfim, cumprido o direito que já existe no papel, mas que, na prática, há muitos anos não é realizado, do recebimento do seu salário em dia, do 13º, também no ano correto. É o apelo mais do que a crítica ao requerimento. A audiência é importante, esse debate é necessário, mas que a gente consiga, de alguma maneira, compatibilizar as datas para que isso possa ocorrer dentro de uma previsão de tramitação que permita que esse projeto vá a plenário, que seja apreciado, ainda em tempo de, caso aprovado, a operação se realizar e, se realizando, o dinheiro possa estar em caixa ainda em tempo de efetuar os pagamentos devidos ao funcionalismo. Aí, questiono o colega Ulisses se há uma previsão de data para isso, para a gente poder ver se esse é o melhor momento para essa audiência ou se essa audiência poderia ficar para um segundo momento em razão dessa urgência que todos temos em relação ao projeto. E aí é importante ressaltar, não é uma questão de um ou dois deputados, é uma questão de toda a casa, de todos os deputados preocupados em dar uma resposta urgente e necessária para esse problema do funcionalismo. Só para esclarecimento, deputado, eu não sei se o deputado Ulisses já conversou isso com o João Magalhães, mas, deputado Guilherme, a prerrogativa de marcar essa audiência pública é do deputado João Magalhães por conta da idade dele. Então, essa audiência será datada pelo presidente da Comissão de Administração Pública. Bom, de todo modo, quero agradecer, acho que as palavras do deputado Guilherme agregam no sentido da importância da audiência e eu quero aproveitar a oportunidade para ficar registrado nos anais, na nossa comissão, o procedimento, a importância disso tudo e qual que era o procedimento da nossa intenção e qual será agora a partir da nova realidade. A verdade, eu brinco que tem um colega meu que fala, a verdade verdadeira é que era para estar acontecendo neste momento, deputado. Era esta audiência, quando aqui aprovamos há 15 dias atrás, não esta, mas com o mesmo conteúdo de minha autoria, era para que a nossa comissão estivesse debatendo exatamente agora, dia 13, às 14 horas, essa temática. Esbarramos um problema que os convidados não podiam nesta data. Aí começou toda essa discussão que você sabe muito bem do governo, da sociedade, dos servidores ou parte deles, e eu confesso que alguns deputados aqui, apesar da legitimidade da defesa dos seus interesses, não compreenderam e fizeram uma disputa desnecessária, em algum momento até desleal, mas que acho que o fechamento disso está comprovando claramente qual foi, é e tem sido a nossa intenção nesse processo de aprofundar. Ninguém aprova um requerimento conforme aprovamos de transferir um projeto dessa importância para vir para essa comissão do nada. Eu apresentei um requerimento aqui na comissão que foi para o plenário, que foi lido e votado em plenário com consenso dos líderes e da mesa para que essa comissão debatesse o projeto 1205. Ou seja, não tem interesse da gente protelar ou dar pernada em ninguém. Havia entendimentos para que aqui fosse o espaço do aprofundamento do debate, haja vista que logo em seguida a comissão de fiscalização financeira iria dar o parecer sem ouvir as partes que a gente quer ouvir. Ou seja, eu não tive problema nenhum, deputado, apesar das duras críticas que recebi, de enfrentar esse debate. Nenhum problema. E volto a dizer da importância que a gente tem de aprofundar junto ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas, ouvindo também que esteja presente a Codemig e o advogado-geral do Estado. Essa é a intenção da nossa audiência. Mas aí eu quero que fique registrado. Tendo ciência do entendimento do governo, da busca da agilidade do processo e tudo mais, hoje em plenário a gente abriu mão da audiência nesse momento, porque realmente as datas para que a gente possa ter a presença desses agentes, atores, representantes, não coincidiu. Então, como que ficou o entendimento? Nós faremos, então, essa audiência conjunta, não mais somente da Comissão de Minas e Energia, que seria para ser hoje, não deu certo, seria, então, na próxima semana, só que na próxima semana a realização da audiência na data que daria certo para todos, atrapalharia a votação em primeiro turno. Novamente, nós estamos abrindo mão da discussão em primeiro turno. Então, João Vitor, no primeiro momento a discussão, no segundo, a audiência também, para que não paie dúvidas em nenhum momento que a gente eu quero que fique registrado que nós não estamos protelando, então, nós estamos abrindo mão do primeiro turno para que a discussão, esta, então, que a gente está discutindo aqui, essa audiência, deputado Rafael, seja feita conjuntamente com a Comissão de Administração Pública em segundo turno. Dado esse registro e o pedido de apoio dessa audiência, cobrando a agilidade, ela se dá, então, na outra semana, já que a semana que vem será toda ela dedicada à votação da fiscalização financeira em primeiro turno de plenário. Ou seja, nós estamos falando que essa audiência, provavelmente, o deputado João Magalhães chamará para a semana, dia 25, 26, 27, o dia que ele achar ideal dentro deste, dentro da última semana do mês. Mas guardado o prazo para a gente fazer a discussão. Dado esse entendimento, tem um problema. qual é? A nossa comissão, da qual foi distribuído o projeto, do qual o relator designado é o nobre deputado João Vítio Xavier, ficou prejudicado. Como aqui dá um parecer fazer o debate, sendo que a base desse debate, desse parecer, que eu tenho certeza que toda a atenção, compromisso, responsabilidade que o deputado João Vítio teria em relatar, ficou totalmente prejudicado. O que eu farei em seguida, já conversei com os demais deputados, estou tendo a oportunidade de falar com o presidente agora, farei uma questão de ordem plenária ao final dessa reunião, solicitando que o nosso requerimento de discussão do projeto nessa comissão seja dado em segundo turno, após a audiência, não prejudicando o prazo, agilidade, e muito menos ainda a qualidade e aprofundamento necessário que o tema nos impõe. Então, este é todo o procedimento, que não pare dúvida ao governo, aos deputados interessados, mas, em especial, aos servidores que têm todo o interesse, interesse esse, que é nosso também. Não só da agilidade, mas, principalmente, da segurança jurídica, técnica, para que não tenha problema depois. Volto a citar um exemplo somente aqui. Governo passado, nós votamos essa casa aqui, venda, quer correr, quer fazer, tentou vender parte da Codemig. Posso entrar no método depois, aí é outra discussão, não vou entrar, mas votou alguma coisa faltando, não funcionou, não deu certo. Então, e o presidente da casa tem conversado com o governo, muito nessa linha. O presidente foi muito enfático ao dizer para nós hoje, me permita aqui, ele falou que estavam vários deputados, isso não tem sigilo nenhum, e falou isso para o governador, claramente. O senhor quer total agilidade sem garantia ou o senhor quer o máximo de agilidade com garantia? Ele foi muito claro em dizer o máximo com garantia. Então, dentro do máximo possível de agilidade que a casa está fazendo, sem ninguém obstruir, eu participei da comissão de condição de justiça, você nem se estava, não fiz emenda, não distribuí, não pedi vistas, nada, não teve obstrução. Na comissão de administração pública, a nossa bancada também é a mesma coisa, então não teve, apesar de alguns quererem colocar um processo de obstrução entre aspas e pé no toco da oposição, não teve nenhum momento. Obviamente, nós não nos furtaremos a responsabilidade de aprofundar o tema. E faremos isso dentro desse ótimo entendimento que está tendo em segundo turno e dessa forma para que a nossa comissão que está debatendo esse tema, não tão especificamente com relação à antecipação, mas com relação ao NIOB, à Codemig, desde o início do ano, possa debater isso e dar sustentação, garantia e a profundidade ao tema ao colega relator, nós a faremos em segundo turno, tão logo o nosso requerimento de questão de ordem no plenário seja esclarecido e, dessa forma, a gente possa fazer essa audiência daqui duas semanas depois da votação em primeiro turno. É esta a explicação que eu queria dar, presidente, para que a gente possa aprovar esse requerimento. Para discutir também, presidente. Com a palavra, deputado João Vita. Primeiro, eu queria agradecer ao presidente da comissão, deputado Rafael, a confiança da relatoria de um projeto tão importante para a casa e para o Estado de Minas Gerais. Fica aqui o registro público da minha gratidão. E eu queria fazer coro também a esse debate que precisa ser um pouco mais aprofundado e mais robusto. Parto do campo de vista filosófico, da preocupação que eu tenho hoje com o Brasil e com a maneira que as coisas estão acontecendo. algumas pessoas se esforçam muito para transformar qualquer debate em um cruzeiro e atlético, em um Fla-Flu, em um Corinthians e São Paulo, de um modo que só essas pessoas ganham com isso. Aristóteles costumava dizer que a virtude não está nos extremos, está no centro, está no equilíbrio das ações. Algumas pessoas conseguem se beneficiar muito quando as discussões são levadas para o extremo. E essa é uma discussão que não necessitava ser levada para os extremos, porque não interessa ao governo, não interessa ao servidor, não interessa à Assembleia, não interessa aos parlamentares e, em síntese, não interessa a Minas Gerais, mas interessa a meia dúzia de parlamentares que sobrevivem com o tensionamento das relações, que essa questão seja extremada como foi no plenário nos últimos dias. Eu não vejo em dez anos de parlamento nenhuma dificuldade de nenhum governo em aprovar projetos discutidos, consensuados, como é o caso desse projeto. Eu não vejo oposição pressionando para que o projeto não seja votado, não vejo oposição obstruindo, não vejo bloco independente, não vejo presidente de comissão, não vejo relator e, obviamente, não vejo a base de governo. Eu tenho visto a coisa fluir nesse processo de maneira muito republicana e muito responsável. Agora, o que eu não consigo compreender é deputado que no ano passado judicializou a questão dizendo esse ano que ela tem que ser votada sem discutir. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não me sinto à vontade para votar um projeto em que há questionamentos do Tribunal de Contas, há questionamentos do Ministério Público de Contas e há questionamentos de deputados de altíssimo nível dessa casa, como é o deputado Elita Arquínio, que, para mim, é uma das reservas morais desse parlamento. Se tem um homem que tem o meu respeito, que, para mim, merece toda a credibilidade nessa casa, obviamente, não é o único, mas é dos que mais fazem por merecer, é o deputado Elita Arquínio, um homem de bem, sério, é o decano desse parlamento e que, de maneira muito serena e muito responsável, apresentou alguns questionamentos. Se essa casa não for digna de fazer questionamentos republicanos, que fechemos essa casa e que voltemos ao estado de exceção. Então, digo isso até para o deputado Guilherme, ontem estive com o secretário Bilac, conversei com o líder Luiz Humberto, de minha parte, não haverá nenhum gesto que possa buscar o atraso da votação do processo, mas também não haverá a irresponsabilidade de votar aquilo que eu não conheço. Chegamos ao cúmulo ontem de ver deputado cobrando em plenário que fosse votado hoje aqui na comissão esse relatório. Eu sequer, deputado Rafael, tive condições de sentar com a assessoria da casa. E não é porque a assessoria da casa não quis, é porque essa turma trabalha demais. Ontem estavam todos acompanhando uma audiência pública externa. então o dia que poderiam me atender é hoje. Então, de fato e de praxe, eu sequer recebi o projeto. Está marcado para hoje às quatro da tarde, não sei se haverá alteração por essa mudança proposta pelo deputado Ulisses e pelo colégio de líderes, do cronograma de trabalho, mas estava marcado para eu receber o projeto e a assessoria técnica hoje às quatro da tarde e teve deputado cobrando ontem em plenário com a ameaça de botar gente aqui no plenário, no parlamento, porque não foi votado. Como é que você vota um projeto que você sequer recebeu, você sequer teve a condição de discutir com a equipe técnica da casa, que é extremamente qualificada. Então, nós temos que parar com esse populismo vazio, barato, que interessa a poucos. É necessário que venhamos a subir a qualidade do debate nessa casa e que o debate se dê no enfrentamento de ideias republicanas e não no extremismo que beneficia a poucos e que prejudica a maioria. E, quando digo a maioria, não apenas a maioria do parlamento, mas a maioria da sociedade. Lamentavelmente, o debate tem baixado muito nessa casa e isso interessa a alguns, que só conseguem sobreviver dentro desse eterno estado de beligerância da nossa vida pública. Obrigado, presidente, mais uma vez, pela confiança e faremos esse debate na comissão, que é, sim, um ambiente muito propício para essa construção. Posso encaminhar essa pedida de mudança, então? Registra aí para não ter... Bom, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. João, Ulisses, Rafael, eu... 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 Eu tenho certeza que o projeto é bom, mas eu acho importante que todos os deputados tenham também essa mesma certeza. Eu sou um em 77. E a gente aqui, quando trabalha as discussões, as votações, a gente tem que ter a consciência que cada deputado representa uma visão diferente, cada deputado representa as outras regiões diferentes, e que é o somatório de todos que faz Minas Gerais. Então, a certeza que eu tenho de que o projeto é bom não basta, é necessário que todos tenham também essa certeza, eu tenho certeza que o debate é o único caminho para que a gente possa chegar a esse resultado. O que eu tenho percebido dentro da casa é que, em que pese ter sido fixado lá no Acordo de Líderes o prazo até dia 18 de dezembro para a votação, que todos os deputados trabalham com um senso muito grande de urgência e uma ciência da importância desse projeto para superar uma situação de injustiça que já se perpetua há anos no Estado. Eu tenho muita confiança de que não haverá da parte de ninguém dessa comissão, como também da parte dos colegas das outras comissões do plenário, e uma manobra para a obstrução, de que esse debate saudável vai ter espaço para acontecer. Me preocupa, às vezes, a gente chegar a um cronograma que, ao mesmo tempo que nos permita ter o debate, ter a condição de firmar uma certeza sobre a qualidade do projeto, a gente não acabe perdendo prazos que são importantes para as pessoas que serão atendidas e beneficiadas e, enfim, sairão de uma condição de injustiça através do projeto. O cronograma apresentado pelo colega Ulisses me parece muito pertinente da gente deixar essa audiência pública, dados os prazos e a disponibilidade de agenda dos próprios convidados para o segundo turno, me parece um ótimo cronograma. porque permitirá que a gente mergulhe em questões importantes da proposição, que a gente eventualmente aperfeiçoe a proposição e que a gente, ao fazer isso, não prejudique a celeridade necessária para que os funcionários públicos, ativos e inativos, possam receber o décimo terceiro ainda esse ano. Diante desses esclarecimentos de que o requerimento em que, pese apresentado agora, tem por finalidade fazer essa audiência, fazer essa discussão em segundo turno, viabilizando a votação em plenário do projeto ainda na semana que vem, eu entendo que isso contempla absolutamente o melhor de dois mundos. Contempla a celeridade necessária para o servidor e a possibilidade de diálogo, de debate e de aperfeiçoamento que essa casa é capaz de promover. O governo está sempre aberto para esse diálogo, para esse aperfeiçoamento. Falo isso na condição de vicereza de governo, falo isso na condição de alguém que tem uma relação próxima e de um diálogo constante com a equipe do governo de que a ideia é sempre que a gente consiga sair com projetos melhores do que eles entraram no parlamento. Às vezes, o projeto já chega redondinho, às vezes, o projeto ideal é mesmo o que foi apresentado. Mas, se os deputados perceberem que não é esse o caso, que algum aperfeiçoamento é necessário, também não é nenhum tabu que isso seja feito. O importante é que a gente, de fato, coletivamente, ajude na construção da solução dos problemas que o Estado enfrenta. Com esse cronograma, com esse compromisso e já com essa manifesta intenção de permitir a votação em tempo hábil, ao mesmo tempo de fazer uma discussão sem obstruções, uma discussão séria, que eu tenho certeza sempre foi a índole e o espírito dessa comissão, eu manifesto ao presidente em discussão do requerimento que eu concordo com ele e manifesto favoravelmente. Encaminhamento favorável, pedindo apoio para a gente aprovar o requerimento. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pergunta aos colegas se mais alguém quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Obrigado. Obrigado.